O Ministério da Saúde alerta para atitudes que podem causar danos auditivos. Além da idade, a perda da audição pode ocorrer de forma precoce para quem abusa dos decibéis. E o tratamento pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde. O fone de ouvido já faz parte do cotidiano de jovens e adultos. Para Daniela, que trabalha com telemarketing, o aparelho é uma necessidade, mas também um vício. Ela já sai do emprego ouvindo música no último volume. Aos 28 anos, o risco de surdez ainda não entrou na sua playlist. A gente nunca se preocupa, né? Com o futuro, né? Continua ouvindo e vai continuar ouvindo. Sim. Quem ignora a possibilidade de perder a audição pode entrar na estatística da Organização Mundial da Saúde. Para o MS, mais de um bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos podem desenvolver surdez precoce e zumbido no ouvido pela exposição prolongada e excessiva a ruídos altos. Marcos, 28 anos, passa 10 horas por dia no volume máximo. Seus ouvidos não resistiram ao excesso. Eu tenho menos 15 aqui, menos 12 aqui do lado esquerdo. Hoje, Lucas faz mestrado na área médica. Era baterista e abusou dos tímpanos. A conta chegou aos 26 anos. O ouvido está doendo bastante, estou escutando alguns zumbidos e veio piorando. O Ministério da Saúde alerta que a perda auditiva é gradativa. E na maioria das vezes, ela passa despercebida. Atitudes simples, como reduzir o volume da música e se proteger de ruídos altos do dia a dia, ou mesmo procurar um médico especialista, podem prevenir de que o problema chegue antes da hora. O SUS oferece todo o cuidado voltado para a saúde da audição. São 249 serviços de reabilitação do aparelho auditivo. De uma forma geral, recomendamos não utilizar mais do que uma hora os equipamentos eletrônicos, com o volume no máximo de 60% da capacidade máxima. Aplausos